Se depois já tázidos, quebra? Vai na un背, vai, vai, vai! Ai, que delícia! Vá, vai, vai! Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Quem tá feliz dá um gritão aê Ai que delícia Tá gostoso, hein? Se depois da dança e que o música Vai novinha começa a ficar Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Simbora caldeiro Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Hoje tem câmara pra tudo, tô delado, hein? Sai do cheiro Vai novinha, vai novinha 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 Vai novinha, vai, vai Vai novinha, vai, vai Chega no pacote toda bonitinha que saia curtinha Perfeita novinha Perfeita novinha Chega a roupa bosta, tá bonitinha, quem sai é curtinha Efeita novinha, efeita novinha Depois da gás e de quebra e galera Vai novinha, vai, 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 vai Vai novinha, vai, vai novinha, vai novinha, vai novinha Toda bonitinha, voltou, vai novinha, vai novinha, vai novinha Cadê o gritinho da galera? Tá gostoso José Mário C10 Sim, depois da dose e o whisky Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Sim, depois da novinha, a novinha começa a acabar Vai novinha Ai que beleza Eu quero ouvir a voz do povo, hein E aí, qual vai ser? Vai novinha, vai novinha E aí, qual vai ser? Vai novinha, vai novinha E aí, a galera do fundo? Vai novinha, vai novinha Que alegria de te ver com sorriso no olhar Se você quer pirulito, dá um gritão Alegria Tá legal, tá legal Se você quer pirulito, eu quero ouvir o pirulito do caldeirão E aí, qual vai ser? Vai novinha Tá legal, tá legal, tá legal E aí, a galera do fundo? Vai, vai novinha Caldeirão, todo mundo tá Caldeirão, todo mundo tá E aí, que eu conheci ela Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha Siga Se vi Que foi lá do Palmeiro Du Que eu conheci a menina Ai que eu conheci ela E foi aqui em Feira de Santana Que eu conheci a menina Tá legal, negão? Mas eu vou dar uma chupadinha E você tá balando em dia Correta é pra todo mundo, vai Sim, mas eu vou dar uma chupadinha Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir E aí, qual vai ser? Ai, que delícia Qual vai ser? Sexto! E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Caldeirão A chupa, a chupa, a chupa, a chupa A chupa, a chupa, a chupa E aí, qual vai ser? Vira pra lá Bora, bora, bora Vira pra lá É, vira pra lá Vira pra lá Quero ver todo mundo ouvir, hein? Vira pra lá Um, dois, vai Vira pra lá Muitidão, multidão, eu vou, eu vou Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Tá gostoso, tá legal Vira pra lá Caldeirão e feira Vai, vai, Dudu Vira pra lá E aí, velha, velha Caldeirão, velha Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Perdeiro, perdeiro Perdeiro Pega esse, pega esse, caldeirão Pega esse, pega esse, caldeirão Pega esse, pega esse, segura a peça A cara tá pegando Aê, aê, aê Aê, aê Pega esse, pega esse, caldeirão Pega esse, com vocês A melhor percussão Ai, que beleza Quem gostou dá um gritão Vamos botar a zorra pra ferver agora, hein Agora o bicho pega, hein Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Joga a mão, joga a mão, joga a mão Quero ver, quero ver, quero ver Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez A galera do fundo Quem vai sair com o caldeirão Na micareca de feira Joga as duas mãos em cima Em cima Vamos lá Vamos ensaiar Quero ver, quero ver, quero ver Joga a mão, joga a mão, joga a mão Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Se preparem Que nesse carnaval de feira de Santana Caldeirão vai descer desse jeito Olha se a pipa não subiu Vou botar a barata que a pipa sobe A pipa, a pipa A barata sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão A pipa, a pipa A pipa, a pipa A pipa A pipa A pipa Já separe o cd A pipa, a pipa A capa da capita sobe A pipa, a pipa Bota a chave, vai Bota a chave no programa, bota pra tremer Vai tremer, vai tremer Bota a chave no programa, bota pra tremer A pipa, vai tremer Larga, larga, para a crasta Que seu dia o Uhul 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 Sim, olha se a pipa não subiu Bota a chamada É pifo a pipa É pifo a pipa Um, dois, três e devendo Bota a chamada Bota a chamada Que a pipa sobe Bota a chamada energy a palmola Que a pipa sobe Sobe, que seu dia Ôber Bota a chamada k favor Sobe Bota a chamada Se bater de frente, venha de ladinho, venha de frente E que 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 vai E que 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 vai E se quiser gritar, não esconde nada de dizer E se quiser gritar, não esconde nada de dizer Quem gosta do Igor Canário, dá um grito, aê Agora é príncipe do gueto, não é, galera? Representa aí, representa aí Aqui, ó Muitos falam que que é Não sabe da qual é, vai Aí, canário, pra você, vai Muitos falam que que é Eu sou Alisson Max Sou Alisson Max, sou do gueto, a galera pira É porque eu falo mesmo Agora, sai do chão e pula Eu já falei, tá falado Caldeirão é barril topado Sem briga, sem briga Sem briga, sem briga É burro na cabeça Barril do bem Barril do bem Barril do bem Barril do bem Quê, 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 quê Um, dois, tchau, tchau, tchau E se quiser gritar, não é nada de dizer E se quiser gritar, não é nada de dizer Muitos falam que que é Não sabe da qual é, vai Sou Alisson Max, sou do gueto, a galera pira É porque eu falo mesmo Quando eu quero ver Muitos falam que que é Não sabe da qual é, vai Eu sou Alisson Max, sou do gueto, a galera pira É porque eu falo mesmo Quando eu quero ver Eu já falei, tá fabula Eu já falei, tá balado Caldeirão é barulado Já falei, tá balado Sai do chão Barril do bem Barril do bem Pula, galera Pula, vem, vem, vem Tchum Barril do bem Barril do bem Quebre, quebre Quebre, quebre Se quiser gritar, não é nada de dizer Se quiser gritar, não é nada de dizer Fap A porra não para Segura a percussão Cadê o gritinho da minha favela? Percussão, 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 percussão Cadê o gritinho da favela? Guilherme da favela? Um, dois... Ele é só a favela, paiz Pap, papo de bomb, de bomb idi cutting Papo de bomb Guilherme da favela, po rac automated Bo Bapo de bomb Papo de bomb Carca, percussão, percussão Um, 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 um Era vingança que está me arrumando Pra ir pra balada Quando um r所 de amei Tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando eu fico ao sarabê Tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando eu fico ao sarabê Tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Tava em casa me arrumando Pra ir pra balada E vai ser um pega-pa-ca-pá Quando a gente se bater, quer dizer? E vai ser um pega-pa-ca-pá Quando a gente se bater, quer dizer? E a zumbadinha em cima E mais um gostoso aí E a zumbadinha do amor 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 A mão na cintura Pode pegar na cintura dela e dançar a garradinha Eu tô dançando, dançando, dançando Tá chegando para o alto Eu tô dançando, eu tô dançando Eu quero todo mundo com a gente Tô dançando, eu tô dançando Com a mão na cabeça, geral Com a mão na cabeça, não vem Com fora nenhum Tá gostei, não vem Eu tô dançando 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 Tá legal, tá legal Todo mundo dançando Dançando, dançando Dançando Com vocês diretamente que tá bom Moreno Como se fosse um mar Eu deixo me levar O ritmo me consome Vem no meu avião Não pare de sonhar Te dá essa vibração Te dá sensualidade Na batida da canção Eu tô dançando Eu tô dançando 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 Eu tô dançando Eu tô dançando 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 Quem gostou dá um gritão Ai, que delícia Arrocha, 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 arrocha Vai, vai Meu boy Passiu Pega na cintura dela, chama pro salão Vem coladinho, ficou gostosinho Me mata de tesão Esse teu gigado Me deixou apaixonado E fica perfeito a obra da natureza Dançando pra mim É tão bom saber Vá, mãe E vocês aqui Vamos descobrir a fragrância do amor Bailando assim Jogou! Tá! Tcharará, tcha, tcharará, tcha, tcharará, tcha, tcharará Rebola! Começa a rebola Começa a rebola Tcharará, tcha, tcharará, tcha, tcharará Começa a rebola Abre os braços Rebola, 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 rebola Tcharará, 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 tcharará Parou! Ó, vamos ver o seguinte Quem tosse pro Bahia Quem tosse pro Vitória Quem tosse pro Bahia Vamos abrir os braços, por favor Abre os braços, Bahia e Vitória Abre os braços Vamos fazer em câmera lenta o segundo passo que é mais difícil Vamos fazer, vamos fazer? Draka, ensina aí, vá Um, dois, três, rebola Rebola, rebola, rebola Jogou! Tchar, 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 tchar Rebola, rebola Conta de um até sete, vá! Vá! Um, dois, três, bora Tchar, tchar, tchar O que que é isso? Quem gostou gritar? Ai! Ai, que delícia! Pega na cintura dela Chama pro salão E vem coladinho 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 E mata de tesão Esse teu jingado Alô, povo do Gueto Esse é o nosso site Alô, José Mário Cenei Natureza dançando pra mim É como saber Que você está aqui Vamos descobrir a fragrância do amor Pega na cintura dela A dois braços! E como é bola, rebola, rebola, rebola Tchar, 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 tchar Rebola, 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 rebola Tchar, tchar, tchar E tchar, tchar, tchar Todo mundo vai! Vou mexer, rebola, vou mexer, rebola Tchar, tchar, tchar Vou mexer, rebola, vou mexer, rebola Então rebola, 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 rebola Tchar, 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 tchar Tchar, 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 tchar As vezes nem é! Tchar, 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 tchar As vezes nem é! Tchar, 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 tchar Me dá uma pisadinha aí, vai, Michael A pisadinha do side É pra galera dançar Grau, 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 grau É pra galera dançar Grau, 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 grau Homem que é homem tem um instinto, um animal Não pode ver uma presa Ele, grau Homem que é homem tem um instinto, um animal Não pode ver uma presa Ele, grau, grau, grau Grau, 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 grau Grau, 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 grau João a bichona 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 Alô Tabaco, alô Pirulito Alô José Mário CD, meu parceiro Tamo junto, é tudo nosso Lá vem elas Ele também diz Krau, Krau, Krau Krau, Krau, Krau E ele é Mijerê E ele é Mijerê E ele é Mijerê Krau, Krau, Krau E ele é Mijerê Ora, Krau, Krau, Krau Ora, Krau, Krau, Krau Gravei com meu amigo Silvano Salles O cantor apaixonado Preste atenção, Feira de Santana Que é, senhor Aqui, baixinho O nosso amor é fogo O nosso amor é quente, galente, ardente, gostoso e diferente O nosso amor é fogo O nosso amor é quente, galente, ardente, gostoso e diferente Começa com um beijo bem na garagem Subindo a escada você perde mais Entrando na sala a gente enrola no chão Mas o gostoso é na pegada, é na pressão Mas eu vou te pegar Ensinando o sofá e vou fazer Mas eu vou te pegar Ensinando o sofá e vou fazer E agora? Mas eu vou te pegar Ensinando o sofá e vou fazer E direte Ensinando o sofá e vou fazer Arrocha, 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 arrocha O nosso amor é fogo, o nosso amor é quente Assim Começa com um beijo bem na garagem Subindo a escada você perde mais Entrando na sala a gente rola no chão Mas eu vou te pegar em cima do sofá e vou fazer Mas eu vou te pegar em cima do sofá e vou fazer Mas eu vou te pegar em cima do sofá e vou fazer Mas eu vou te pegar em cima do sofá e vou fazer Essa banda que todo mundo já pegou Sei que no povo de feira todo faz A galera de feira também vai atrás Veja o que Deus me deu dentro do povo Me baixou, me baixou Essa banda que todo mundo já pegou Sei que no povo do gueto todo faz Quem é de feira de Santana vai atrás Veja o que Deus me deu e o que o povo faz Quero ouvir Gisele OCDs Que que é isso? Que que é isso? Vocês querem que música agora? Zigrigidum Olha o movimento novo que eu trouxe pra vocês É uma dança nova, engraçada, muito fácil de aprender Dança novo, dança, velho dança que chama atenção Tá de chamar que um menininha bonitinho, gente com a emoção Ciclo, gostou Ciclo, 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 ciclo E cita, cita, cita Vai drag, vai drag, vai drag, vai drag Carreira solo E levanta, levanta Mais uma vez, ó Olha o movimento novo que eu trouxe pra vocês É uma dança nova, engraçada, muito fácil Dança novo, dança, velho dança que chama atenção Pega esse banquinho, menininha bonitinho, gente com a emoção Quero ouvir Ai, que feliz Gostou! E sepa, 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 sepa E sepa, sepa, sepa E sepa, sepa, sepa Pirulito José Mário CD Levantou E levanta, levanta a minha E chega ao beirão Ai, 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 ai As vezes nem é E agora? Hein? Meladinha? É mesmo? É antiga, viu? Essa é antiga Esqueci até o começo Ah, lembrei, valeu, Pequenine Venha Eu lhe vi ela pra tomar sorvete Com cobertura de doce de leite Mais um tempo passou Canta! Eu lhe vi ela pra tomar sorvete Eu vou passar a língua Eu vou passar a língua Vou passar a língua Vou passar a língua Para limpar sua bailinha Passar a língua Vou passar a língua Vou passar a língua Baixão Baixinho aqui Ela gostou Ela gostou Foi lá pra casa E me pediu Tá toda a língua Ai, que delícia Caldeirão Caldeirão Todo mundo acompanhando o track, ó E muito mais E muito mais Minha namorada Tá querendo um desse de presente Minha namorada Tá querendo um desse de presente Eu tenho paz O Shrek Pogs 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 O Popeye Tem o Peter Mas ela só quer Ela quer pegar Não briga Pau 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 Ela quer pegar 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 Pau Ela quer pegar Pau Ela quer pegar Pau Pau Ela quer pegar Ela quer pegar Pau Ela quer pegar Pau Pau Ela quer pegar Pau Ela quer pegar Ela quer pegar comigo 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 Zazemaro tá forte, hein Pirulito também tá forte, hein Pirulito Só barriga Roberto só bochecha Né, amor? Roberto só bochecha Só enxou a bochecha Paraná As melhores loucuras de amor Acontece é na rua Dentro do carro encostado no poste No final da noite a gente sacode Pirulobisomem pra te envolver todo No clarão da lua Dentro do carro encostado no poste No final da noite Tabaquinho Pirulobisomem pra te envolver todo No clarão da lua Hoje eu vou te dar Paraná Hoje eu vou te dar Paraná Paraná de cor Paraná Hoje eu vou Sim, sim, sim Qual? Hein? Beijou, melou? Arrastão? Qual arrastão você tá falando? Arrastão? É essa quem tá falando? Arrastão, arrastão Chegou o xaribamba, rolou suído Arrastão, arrastão, arrastão Arrastão, arrastão Chegou o xaribamba, rolou suído Arrastão, arrastão, arrastão Arrastão, arrastão, arrastão Boa, Boa! E a Jão, a Jão Chegou já e mandou o meu senhor A Jão, a Jão, a Jão, a Jão, a Jão A Jão, a Jão, a Jão, a Jão, a Jão, a Jão Parou! Joga as duas mãos dentro pra cima As duas mãos dentro pra cima E agora faz assim E a Jolandinha Vai! Demora mais Vai! Acelere mais Demora mais E a Jolandinha Venha, venha, venha Que delícia E na hora da garra Que é gostoso É muita pressão E o papai fica louco E na hora da garra Que é gostoso É muita pressão Não, 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 não É precoce, não É fuga do mundo, não Não é precoce, não É fuga do mundo, não Me dá um beijo bem gostoso Eu te peço por favor Beijão, melão, beijo Uh! Beijo, beijo, beijo 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 A primeira é rapidinha A segunda tem hora E a suadinha Demora mais Acelere, vai E a suadinha Litrão, litrão, litrão Vem a mãe Virou moda, virou moda, virou moda Virou moda e negão A menina sentando no chão Virou moda e negão A menina sentando no chão Leobola! Virou moda e negão Leobola! Virou moda e negão A menina sentando no chão Quero vê-la quebrar Na garrafa ou no litrão Bote o litrão que ela cinta Uh! Cinta E bote o litrão que ela cinta Bote o litrão que ela cinta Cinta em nossa cabeça Cinta, cinta Impinhe o bombô Impinhe o bombô Impinhe o bombô Impinhe o bombô Em mim o bombô Em mim o bombô Em mim o bombô Em mim o bombô Cadê o ai? Ai, ai, ai Simbora fé Ai, ai Isso é caldeiro Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fã Clube Rainha Desde Salvador, Leal e São Max E você, Alex Max Pimenta e Elen Desde o Rio de Janeiro Vem aqui Eu te falei que o nosso lanche é perigoso Faz a gente enlouquecer Quando a gente tá junto Cuidado! Cuidado, minha, hoje o tempo Vida de amante não é de casado Quero ouvir! Depois é tal, depois é tal Eu pego em tal, pego em tal Eu pego em tal, pego em tal Eu pego em tal Abaixinho Afiando, meu bem Achei de você sair Sou contraínte em seu lugar A fila da sua vida Achei de você sair A sua mãe chamada de galoa Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá As vezes nem é Obrigado gente, valeu, obrigado pelo carinho Obrigado meu irmão Alisson Max Do Caldeirão Obrigado minha rapaziada E até a minha caneta de feira se Deus quiser Valeu, tamo junto hein Obrigado Quem gostou do site Vamos dar um grito É beleza Um, dois Um, dois, três, vai E peteca, peteca Pensa no chão, chão, chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, faz no chão Todo mundo vai E peteca, peteca, peteca Alô, craque Peteca, 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 peteca E dá uma cabana, peteca, para ver como é que vem que a força semelha jogada Só não deixa ela cair Pra começar E começa a mandar Ai que delícia Em cima, em baixo, em outro lado E olha o movimento, olha o movimento Bora peteca galera, vai Bora, bora, bora Peteca, peteca, peteca Vai Peteca, 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 peteca Um abraço rapazeiro do galeréco Sucesso hein Parada pã Quem fica com a peteca Vai ter que girar Vai mexendo Vai, vai, vai Jô, chega aí o seu game Um bora Olha a peteca, olha a peteca do Jô E peteca, peteca Peteca do chão, do chão, do chão vai, 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 vai No chão, vai, vai Todo mundo vai Peteca 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 no chão Métralhadora do caldeirão as meninas e goes Metralhadora Métralhadora do caldeirão as meninas e goes Eu quero ver minha galera com a mão na cabeça e na terra o chão Vai do chão, vai do chão Que gostoso Mais uma vez, mais uma vez, vai, vai, vai Eu quero ver todo mundo com a mão na cabeça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Baixinho Vem Um, dois, um, dois, três, vai Tchucu tchá, tchucu tchá, tchucu tchá, mamãe Tchucu tchá, gostoso, mãe Tchucu tchá, gostoso, mãe Tchucu tchá, tchucu tchá, tchucu tchá, tchucu tchá, mamãe Tchucu tchá, gostoso, mãe Vocês lembram de Tchucu, a dança Tchucu? Um, dois, um, dois, três, vai Tchucu 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 gostoso Tchucu 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 gostoso Tchucu 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 gostoso Tchucu 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 tchuc Carinho com você mãe, se não me engano com você mãe Que delícia com você mãe, mais um gostoso Carinho com você mãe, se não me engano com você mãe Que delícia com você mãe, mais um gostoso Mas tá gostoso Tchucu tá gostoso mãe Tchucu tá mais uma vez, vai, negora, vai Bota a mãozinha direita na frente e vai É bom, é bom É bom, é bom É gostoso É gostoso É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom Senta, 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 seta na minha cinquenta que delicia senta 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 quero ver senta 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 e ela tira roupa e caça de calcinha e não senta pode chamar e avisou ela tira roupa e caça de calcinha então senta 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 quero ver senta 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 que galera gostosa e danse senta 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 suriga caldeira vai com será senta 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 Oh, vai, preste atenção na dança nova que a cara do marão Oh, vai, preste atenção na dança nova que a cara do marão Dança e John, dança e John, carnaval tá chegando, cadeirão tá dentro, logo caldeirada, logo caldeirada Dança e John, ele é dança e John, dança e John, dança e John, dança e John, dança e John Uh, 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 percussão Dois, dois, três, quatro Olha só como tá Olha só como tá Seco, sai, malhado, eu disse aqui tá bom demais Vou te colocar, vou te colocar, vou te colocar Vou te colocar, vou me desacelerar Vou te colocar, vou me desacelerar Vou te colocar, vou me desacelerar Vou te colocar Tira a porta, vou pedir a tia, a porta entre saque Pra frente, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas tira a porta, entra e tira, entra com a sosa Entra e sai, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Entra seco, sai, malhado, isso aqui é caldeirão Pra frente, vai, vai Vem a cruzão, vem a cruzão Eu quero chamar aqui meu roguinho aqui, Paulinho Com gentileza, coxa ali no cantinho Encoxa aí no cantinho Vamos fazer, vamos fazer o combinado Vamos fazer, 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 vamos fazer Um, dois, três e... Pega o som, pega o som, pega o som, valeu, palme! Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou a vardaria que eu gosto de pedir Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou a vardaria que eu gosto de pedir Boca a saz de Eu caço aqui Eu caço aqui Eu caço aqui E aí? Leva! 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 Você sempre me avisou Amor, like isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Sentindo de joelhos Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro No swing, vai, 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 vai Nosso amor é verdade Eu me empatou bastante Pra suportar a distância Eu me empatou Eu sempre me avisou Amor, like isso tudo e vamos viver Ei, 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 ei Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Não me abatou Não me abatou Não me abatou Machinho Você sempre me avisou Ei, 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 ei Nosso amor é verdadeiro Me empatou bastante Pra suportar a distância Não me abatou Não me abatou Não me abatou Não me abatou Naquele lugar Não me abatou O som quer perder a morte Eu vou dizer Você é a paz de boa Que existe muito de mim Segura a volta, amor Ai, ei, ei Por favor Não chora Você sempre me avisou Alisou, like isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos A vida louca é assim A dupla Se volta Só que eu vou ser por mim Então não me abatou Não, ei, 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 ei O que doce? Ei, 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 ei O que doce? O que doce? Ai, ei, ei, ei! Sim, depois da dose de whisky Vai Gault Stealth Capa capa Gault Stealth Vai Gault Stealth girdão Tchau, 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 tchau! Brilhão Prendão Lhe mar! Lhe mar A CIDADE NO BRASIL